E atenção, o repórter índio Maringá está pedindo espaço para trazer mais informações sobre o caso da ossada que foi encontrada agora há pouco num barracão ali na cidade de Sarandi, índio. Qual a avaliação inicial da perícia? Eduardo, a avaliação inicial da perita que esteve aqui no local é que o corpo da pessoa que foi encontrada morta seria de um homem estaria aqui há mais de um ano ele estava trajando uma camiseta branca mas devido ao tempo ela ficou aí com a coloração que não dá para descrever qual é seria mais ou menos branca um short azul de tactile a princípio não tem documentação e estava com um alicate no bolso e o chinelo que foi encontrado próximo seria um chinelo é um chinelo preto um chinelo tipo desse Havaiana o que chama atenção, até pedi para o Leco mostrar ali é que o Instituto de Criminalística deixou o local o IML já está chegando para recolher o corpo já está aqui um funcionário do IML e vai ser muito difícil tentar identificar aqui o corpo que está no local até devido à arcada dentária porque a pessoa ali está com os dentes todos quebrados devido à queda o que chama atenção é que a perícia a princípio diz que havia apenas uma fratura na perna e o que ela nos descreveu é que houve no que a pessoa caiu quebrou a perna teria ido até o local e ficado ali gritando por dor aqui como local é só empresa deve ter aí gritado muito por socorro e acabou morrendo a míngua nós vamos continuar acompanhando esse caso o corpo vai ser levado aí o esqueleto para o IML e durante a semana a gente volta com mais informações viu Eduardo eu tenho uma pergunta para fazer para você antes de só fazer aqui uma colocação o que esse cara estava fazendo em cima desse barracão em onde é que a gente há um ano atrás qual seria a intenção dele e com certeza ele não estava acompanhado porque se tivesse alguém que tivesse visto a queda dele poderia ter acionado as autoridades tem um detalhe de que eu vi numa foto aí do cadáver que existem algum tipo de substância preta em volta da ossada quem vê a princípio tem até mesmo a ideia de que o corpo possa ter sido queimado isso foi descartado? isso foi descartado viu Eduardo como o local aqui há muita poeira já está fechado há dois anos essa substância escura que você muito bem citou aí seria o pó devido aí o tempo em que o corpo está exposto e também parte da pele já que devido ao tempo o corpo foi dessecando e aí essa camada escura que ficou ali que você comentou seria parte da pele mas está descartada que o corpo tenha sido carbonizado mas estáронicamente isso é e aí d d Obrigado.